Hello everyone! Fly really cool. É uma gíria e significa isso. Algo que é cool, awesome, muito bom ou excelente ou chique. Listen and repeat. Eles sempre se vestem muito bem. They always dress fly. Estou tentando parecer chique. I'm trying to look fly. Ele está muito chique. He's looking fly. Não importa se você canta bem, desde que você pareça atraente ao fazê-lo. It doesn't matter if you sing well, as long as you look fly while doing it. It doesn't matter if you sing well, as long as you look fly doing it. Faça agora uma frase com fly, no sentido de really cool, nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor do Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula! Tchau,ero! 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 Obrigado.